Mais um vídeo aqui do Petro Hunter. Eu consegui a Buda. Eu tava aqui fazendo umas coisas e eu finalmente consegui a fruteira, galera. E vocês tão vendo aqui, ó. 5 milhões de beris e 6 mil de fragmentos. E aí, como que eu vou fazer isso? Um dos nossos objetivos. Aqui do observação é dois. Delicioso. Lá é ele! Ok, vamos aprender. 3, 2, 1. Aprendi, galera. O hack da observação é dois. Oxi! Não precisa de fragmento? Ah, doido. Não precisa de fragmento, não. Mas tá, né, galera? Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo eu comprando aqui o hack da observação é dois. Deixa o like e se inscreve.